Neste vídeo vamos responder a 4 espectadores da Saloia TV e um faz parte daquele grupo que ontem andou a descer à avenida. Neste vídeo vou responder a algumas pessoas que deixam comentários não só no Facebook como no Youtube. Primeira resposta é para o espectador Helder Franco. Helder Franco. E diz assim Mas só sabem dizer o que está mal. Não conseguem encontrar nada de útil ou o que se faz bem vocês assobiam. Bom, este espectador diz isto num vídeo onde nós exatamente dizíamos bem de uma data de gente. Portanto, eu acho que as pessoas às vezes comentam sem ver o vídeo. Vêem o título e pumba! Lá vai disto. Convém ver os vídeos antes de comentar. A nossa resposta foi Acho que o senhor está um pouco distraído. Veja novamente o vídeo. Não acha que até se faz neste vídeo um apelo ao Primeiro-Ministro para que possa elogiar quem merece, em Cascais, Oeiras, Mafra e até a Amadora. Como é que pode aqui escrever uma coisa dessas se esse vídeo é exatamente um elogio a esses presidentes de Câmara? Estará certamente distraído. Enfim, era um vídeo onde se elogiava a esses presidentes de Câmara e se criticavam um que era o de Sintra. Agora uma resposta ao senhor Joaquim Mendonça. Joaquim Mendonça diz isto. Sintra não é grande exemplo porque reside lá gente de 40 nacionalidades e culturas diferentes e é como parar o vento com as mãos. Ou seja, em Sintra o que está a acontecer com o Covid-19 diz ele que não se consegue parar porque o motivo é que vive aqui gente de 40 nacionalidades e culturas diferentes. Isto é um argumento terrível. Mas pronto, nem vamos por aí. A nossa resposta foi em Cascais residem mais de 120 nacionalidades e existem mais mil habitantes por metro quadrado do que no Conselho de Sintra. Aqui não se trata de tapar o vento com as mãos mas sim da urgência de tapar a incompetência e a fanfarronice de um presidente de Câmara que mais não é do que um furasteiro que o PS aqui colocou a passar a reforma com Mercedes, topo de gama e motorista às ordens. como vê o seu argumento algo racista, algo racista até não colhe, já que Cascais tem ainda mais nacionalidades que Sintra. Cumprimentos de Guilherme Leite. Depois esta a seguir é fantástica. Este comentário já é no Youtube que diz assim O ridículo também chateia, já é demais. O senhor deve julgar-se o dono da verdade e tomar só posições corretas, sobretudo Sintra. Sintra está muito melhor que antes deste presidente. Isto é a opinião deste senhor Tomé Repas. Nós fomos ver quem era este senhor. Fomos à página dele no Youtube e demos com isto. Tomé Repas, este canal não tem nenhum conteúdo. Ou seja, e não é a primeira vez que isto acontece. Vamos ver várias coisas e depois naquilo não tem atividade. Foi feito especialmente para defender um senhor que está em Sintra. E isso quer dizer muito. Agora vamos passar ao último dos comentários. Ontem houve uma manifestação a descer à avenida. Então o senhor Américo Barreira deixou aqui um comunicado. Tem todo o direito de pensar aquilo que quiser. Salê a TV. TV Parola assentava melhor. Guilherme Leite vai mostrar com o Basílio e deixa-nos em paz. Eu não sei o que é, vai mostrar com o Basílio e deixa-nos em paz. Mas enfim, não vou responder a este comentário, não vale a pena. Mas respondeu um senhor chamado Bruno Ferreira. Já andam a almoçar os dois. Aliás, já passou de PSD para PS. Afinal, já se juntou a quem criticava. Esse ignorante não mostrou foi as bandeiras do PSD ontem na manifestação. Então, enfim, este senhor, Bruno Ferreira, afirma aqui que eu andei a almoçar com o Dr. Basílio, que passei de um partido onde nunca estive, nunca lá estive, para outro partido, e que juntei-me a quem criticava. Esta é a facilidade com que esta gente, grande número desta gente, que não há alguns que não serão assim, grande número desta gente atua no Facebook. É com a calúnia, com a mentira, com a pouca vergonha na cara. Este senhor, este senhor Bruno Ferreira, como é que pode dizer estas alarvidades, afirmar ali, isto é réles demais, senhor Bruno. É réles demais, é mesmo muito réles. E vou-lhe dizer uma coisa. Onde é que os senhores andaram, aqui há uns anos atrás, quando houve uma manifestação da geração Arrasca, que reuniu, não mil, mas cerca de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas em Lisboa, sem ser convocada por nenhum partido, e que veio do Marquês de Pombalo até cá abaixo, à beira do Tejo. Onde é que os senhores andaram? Onde é que estavam nessa altura? O senhor, que agora vinha à frente desta manifestação, estava no PSD a passar graxa ao Passos Coelho para ver se conseguia ser candidato a presidente na Câmara Municipal de Sintra. O senhor, e alguns que andam à sua volta, e que queriam, era, ser candidatos em Sintra, na Câmara, um falou pessoalmente comigo, e disse-me, a mim, eu se fosse candidato a presidente de junta, em Colares, ou não sei aonde, tenho a certeza que ganhava, para ver se eu levava o recado, que eu não ovei, felizmente. Onde é que os senhores andavam nessa altura? Andavam a fazer pela vidinha. Depois foi candidato em Loures, e foi eleito dando pancada nos mais fracos. Onde é que os senhores estavam quando Paulo de Moraes formou uma frente cívica, e esse sim, pondo lá os nomes dos grandes grupos, os nomes dos grandes tubarões, coisas que o senhor, que ontem desceu à avenida, nunca na sua vida fez. E sabe porquê? Eu sei. É porque o senhor sabe que para chegar ao poder, tem que ter o apoio desses grandes grupos económicos, e por isso, se vir é contra os mais fracos. Nós já vimos isso na história da Europa, e deu um mau resultado. Nós aqui, estamos ao serviço, é de quem não quer aquilo que aqueles senhores querem. Nós aqui, fizemos grandes reportagens, foi da manifestação da geração à rasca. daquilo que ontem andou em Lisboa. Aquilo não é a geração à rasca. Aquilo é a rasca. Portugal é o país que eu amo, e como amo Portugal, detesto aquilo que ontem vi. O grande amor da minha morte. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens. De morte. E eslumbam a minha sombra a passar na última página do livro, na página 298, na alusão à necessidade de seguir ao Tribunal Constitucional, verificar as declarações de rendimentos de um político e leitos. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque fui eu que inventei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL